Música Então vamos moleque, vamos chamar aqui agora o atleta do atleta que recebou Israel a Deus Música 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 E o seu aniversário, ele representa a equipe Fábio Milano, recebo um 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 O que é isso? o Abel de Moitim e o Arthur da Pantera fica pronto também aí, o Yuri Arthur Dussin e o Pedro da Arthur Baix, são as próximas duas vezes. O que é isso? Boa! 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 Aplausos! 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 Muito bem pessoal, após três sábados de um minuto e meio, com decisão unânima, vencedor, é o alegro goleiro azul. Obrigado por assistir.